Sua Reconquista está mais perto de acontecer do que você imagina, sabe por quê? Porque na semana do dia 31 de setembro, às 7 de agosto, eu pessoalmente vou passar uma semana inteira explicando como fazer a Reconquista, mostrando detalhe por detalhe como que isso acontece dentro desse jogo. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Se inscrever no grupo abaixo, já entrar, fica de boa, espera ali, que logo logo a gente vai se encontrar. Não perde tempo, ela está esperando você, mas precisa do seu primeiro passo. Valeu? Shalom. Valorize-se. Para você reconquistar alguém, você tem que começar a se valorizar. Você viu que todo o conteúdo aqui, ele está pautado na sua evolução, tem que se valorizar. Então, ai, vem me pegar aqui? Não vou. Por que não? Porque eu não sou mais capacho, eu não sou essa coisa de ficar me ligando. Eu só não vou ficar emprestando dinheiro. Eu não vou fazendo as coisas do jeito que ela quer. Eu vou começar a me valorizar. Ah, você pode me levar em tal lugar, tal lugar, tal lugar? Porra, do nada? Vai atrapalhar meu sistema de trabalho, meu dia a dia, meu cotidiano? Por quê? Se falou pra mim que não me quer, também não vai comer dos meus serviços. Não vai participar da minha mesa, é simples assim. Ai, Jack, mas isso é egoísmo. É egoísmo um caramba. Isso aqui é solitude, irmão. Eu estou cuidando é da minha essência. Quem quer ficar comigo, amém. Quem não quer, tudo bem. Que vaze também. Então, é assim que funciona. Você precisa aprender a jogar o jogo da vida. Parar por um minuto e respirar uma nova essência. Apenas mude o foco. Fala, cara, peraí, eu estava numa condição assim. Eu estava submisso. Será que pra reconquistar eu tenho que continuar mais submisso? Será que eu tenho que emprestar mais dinheiro? Ah, você me empresta dinheiro porque eu quero fazer um curso. Aí ela vai você emprestando. Aí você me dá um presente e tal, meu aniversário está chegando. E você dá o presente. Só que ela não quer falar com você. Ela só te liga pra pedir. Ela quer viajar, quer que você pague. Opa, irmão, vamos acordar pra vida? Você está sendo usado. Claramente usado. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar um e-book sobre reconquista. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Como que você muda esse contexto? Ou aí vem a história. Quando você aprende a se valorizar. Você não precisa dar coice em ninguém. Até porque você quer reconquistar. E quando você quer reconquistar, entenda. Quando você se valoriza, você começa a entender se a reconquista vale a pena ou não. Será que vale a pena reconquistar? De repente ela faz isso. E se ela for narcisista? É ela que se exploda pra lá. Eu vou arrumar outro, irmão. Acabou. Eu não vou ficar andando com a granada na minha mão. É, opa. Cada um com seus problemas. Vá procurar tratamento. Vá seguir a vida. Porque não é fácil. O que eu estou colocando você é... Será que você merece alguém que não te valoriza? Esse é o ponto. Se é narcisista, se tem borderline, se tem alguma coisa. Não importa. O que eu quero pontuar a vocês nesse exemplo é... Independente de quem é a pessoa. Se ela tem um problema. Se ela tem uma patologia. Ou se é um hábito. Será que você merece ser menosprezado? Ser conceituado? Ser diminuído a todo momento? Ou... Eu acredito que não. E acreditando nisso, eu falo pra você. Aí você vem pra mudar o seu contexto. Pra poder entender o jogo. Falar... Cara, eu posso ser minha melhor versão nessa vida. Às vezes a gente tem o hábito de deixar tudo pra depois. Não, amanhã eu vou fazer. Sem dúvida, amanhã eu vou fazer. Deixa eu puxar a orelha de cada um de vocês que está aqui. Quem garante que amanhã vai ter alguém vivo aqui? Que garantia é essa? Por que deixar tudo pra depois se você pode fazer hoje? Não vejo isso. Não consigo aceitar. Então, quando você fala assim... Não, cara. Mês que vem eu vou fazer aqui... Que garantia é essa que você vai viver até mês que vem, irmão? Que garantia é essa que as pessoas vão ficar te esperando? Que garantia é essa que a tua ex vai ficar sentadinha esperando você fazer alguma coisa pra poder chegar perto dela? Esquece. Se você quer fazer, você vem e faz. Se não quer, muda o conceito. Entra na outra roda e segue a vida. Mas não fica se enganando. Porque isso destrói a sua essência. Tudo você deixa pra depois. Tudo você quer colocar depois. Tudo eu faço depois. E isso não vai pra frente. Você precisa aprender a se pontuar. Aprender a se conceituar. Seu valor tá onde? Seu valor tá no poder do não. Eu não vou ficar mais me prestando a esse tipo de situação que ela te coloca. Entendeu? Que aquela pessoa te coloca. Se ela abusa de você, acabou ali. Se ela pesa em você, acabou ali. O jogo é outro. Mudança de comportamento. Mudança de paradigma. O jogo agora é eu dou as cartas. Me faz bem e eu faço você bem. Me faz rir e eu faço você rir. Me dê um pontapé. Eu não vou retribuir negatividade não. Eu vou soltar e vou embora. Simples assim. Não vou entrar na frequência dela. Ela tem que entrar na minha. A reconquista é assim. Precisa ter um líder. Sempre falo isso. Você é o líder? Se você for líder na relação, você reconquista. Se você for liderado, esquece. Esquece. Já era. Vai buscar o que fazer. Tô falando objetivamente. Porque eu respondo muitas perguntas. Tanto do clube do Jack lá, que vem uma galera. Gratidão a todo mundo que tá lá. E às vezes faz umas perguntas e fala que guerreiro acorda. A galera do YouTube também. No direct. Instagram. De tudo. E até o TikTok que tá contando agora. Valorize-se, hein? Se você não se der o valor, esquece. Não há reconquista que funcione. Então, e se você não tá conseguindo valorizar, vem pro coach, guerreiro. Mas vem logo. Vem urgente. Não deixa pra depois, não. Vem que eu te ajudo a mudar essas pecinhas. E, irmão, eu garanto. Quando mudar as peças que precisam ser mudadas, aí você deixa de ser pardal e vira águia. E quando você vira águia, você vai ver as coisas com muito mais clareza. Pode confiar. Mas, pra te ajudar ainda mais, baixa o aulão aí. E fica comigo até o final desse vídeo. Que tem uma coisa interessantíssima que eu vou colocar pra você. Quer aprender a fazer sua reconquista do começo ao fim? Trazendo o seu amor de volta? Claro. E até a sua família? Presta atenção que na semana do dia 31 do 7, às 7 de agosto, eu vou explicar pra você como fazer sua reconquista. Do começo ao fim. Online e gratuito. O que você tem que fazer? Se inscrever no grupo. E esperar chegar a data que nós vamos nos encontrar. Então, vem comigo que eu vou explicar passo a passo como fazer sua reconquista. Salão.